Estamos de volta com a Casa Sua desta quarta-feira e ao meu lado está ela, Jéssica Souza, veterinária. E hoje a gente vai bater um papo, nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que muitos conhecem, mas que ainda existem algumas dúvidas, que é a respeito da reprodução dos pets. Jéssica, seja muito bem-vindo à Casa Sua. Obrigada, Mária. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, ainda mais quando era para falar dos nossos bichinhos, né? Nossos filhos, né, hoje. É verdade. Jéssica, conta para a gente, quando que acontece, né, qual que é a idade que acontece o primeiro cio? Gente, esse é um assunto muito perguntado para a gente lá na clínica, né? O que que acontece? Essa questão do primeiro cio depende muito da raça do animalzinho e do porte do animal. Então, assim, quanto menor o animalzinho, por exemplo, um pincher, um chihuahua, um spitz, ele tende a entrar no cio mais cedo. Então, ele entra no cio a partir dos cinco meses de vida. Quanto maior o animal, por exemplo, um rottweiler, um pastor alemão, um pitbull, eles tendem a entrar mais tarde. Por exemplo, o pastor alemão tem pastor que entra com um ano e meio, um ano e dois meses. Tem outros que, infelizmente, acabam entrando até um pouquinho mais cedo, né, com oito meses. Mas, normalmente, a partir de um ano. Então, isso depende muito, gente, da raça e da espécie do seu animalzinho. O gato, no caso? O gatinho, ele já é um pouquinho diferente, né? As fêmeas, elas tendem a entrar a partir de cinco meses de vida. Cedo. Então, assim, praticamente é uma bebê, né? Uma adolescente ali tendo os seus bebezinhos. Então, a partir dos cinco meses, elas já podem entrar no cio e pegar cria, né? E qual é o intervalo de um cio para o outro, né? Quanto tempo? A média que todo mundo fala é seis meses. Mas, quem tem animalzinho em casa, e principalmente a mulher, gente, não é uma via de regra. Que nem o nosso intervalo menstrual. Às vezes, é um pouquinho maior, às vezes, é um pouquinho menor. Muda de mulher para mulher. E no animalzinho, é a mesma coisa. Então, tem animalzinho que, quanto menor, o intervalo é menor também. Então, o estual, o spitz, os animais de porte pequeno, eles tendem a entrar no cio a cada quatro ou seis meses. O animal de grande porte, a cada oito ou até mesmo a cada um ano. Certo. Bom, aqui nós temos os tutores que não querem a reprodução, né? E nós temos aqueles também que querem. Qual que é a melhor opção, desculpa, a melhor opção para aqueles que não querem a reprodução? Gente, ó, para quem não quer reproduzir o seu animal, a melhor opção é que você esteja castrando a partir do primeiro cio a fêmea. Então, assim, a fêmea, ela teve o primeiro cio, a gente já recomenda ter a castração. Durante muito tempo, foi preconizado que o animalzinho fosse castrado antes do primeiro cio. Porém, hoje, vários estudos mostram para a gente que a melhor opção, realmente, é a gente castrar logo após o primeiro cio. Então, o animalzinho teve o primeiro cio, passou aquela fase do inchaço, do edema, vai até um veterinário para ele estar te orientando para a gente poder estar realizando a castração. Olha só. E daí, do gato, né? Das fêmeas, dos felinos... Após o primeiro cio, isso. A gata fêmea, normalmente, a gente indica o contrário, porque a fêmea, muitas vezes, ela tem um cio silencioso. E o tutor nem vê que a gatinha entrou no cio. Tanto que um dos sintomas bem comuns da gata entrar no cio, a gente fala que é um andar rebaixado. Ela baixa as quatro patas e fica andando como se estivesse engatinhando. Ela fica desse jeito. E o tutor não sabe que é um sinal de cio, mas é. Então, a gente recomenda a castração das gatas com seis meses. Fez seis meses, já procuro o veterinário para estar castrando. Para castrar. Gente, olha que bacana, eu nem sabia disso também. E eu tenho uma em casa. É interessante que muitos tutores procuram a gente achando que elas estão doentes. E, na verdade, não. Porque a gata não tem sangramento, né? Tem algumas gatas que sobem no telhado, miam e tudo mais. Mas tem gata que não, que ela só fica ali no cantinho dela andando rebaixadinho. Então, alguns estudos mostram que é por cólica, por desconforto, né? Mas a gente percebe mais que é um estímulo, um instinto do gato. Do gato. E agora, conta pra gente, mito ou verdade que após a castração, eles ficam mais caseiros? Principalmente os gatos, né? Que a gente piscou, eles saem pra passear. Eles ficam mais caseiros? Não é uma via de regra. Então, assim, não significa que você vai castrar e você vai realmente ter o seu animal ali 100% caseiro. Mas a gente nota uma melhora disso. E, normalmente, é uma melhora significativa, principalmente em gatos. Só que a gente tem que entender o hábito do animal. Então, aquele tutor que criou o seu cachorro, que criou o seu gato, andando na rua. Porque tem tutor que até hoje tem essa cultura. Ah, eu vou abrir o portão pro meu animal dar uma volta. Gente, a gente não recomenda isso por conta dos acidentes, dos atropelamentos, até mesmo roubo dos animais. Então, não façam isso. Mas o tutor criou esse hábito. Deixa o portãozão aberto pro cachorro ou o gatinho dar uma volta. Ele vai castrar. Esse animal vai ficar 100% caseiro? Não vai, gente. Porque ele já criou o hábito dessa rotina. Agora, quando você casta precoce, a partir do primeiro cio, né? A gente percebe que sim, eles ficam mais caseiros. Por quê? Porque quando o animalzinho não é castrado, ele tem a necessidade de reprodução. Psicologicamente, ele entende que ele entrou no cio, ele tem que reproduzir. Então, ele começa a demarcar território. Ele fica mais ativo procurando a sua fêmea ou procurando o seu macho. Ela tem essa necessidade. Por isso que ela fica mais agitada e muitas vezes vai pra rua. Quando a gente castra, a gente tira esse estímulo do animalzinho. Por isso que ele acaba ficando mais caseiro, mais dócil, mais amoroso, né? Então, a gente nota realmente esses benefícios. Olha, gente. E me fala uma coisa, né? No caso ainda da não reprodução, o que você me diz da vacina? Gente, olha, a vacinação, primeiro, né? Veterinário não aplica vacina, tá? Então, o veterinário formado, que realmente estudou pra isso, ele sabe de todos os malefícios e ele não aplica vacina. A vacina, gente, eu não recomendo de maneira nenhuma. A vacinação, ela leva... A vacina anti-sil, que você encontra em casa agropecuária, essas coisas, ela leva ao tumor de mama, ela leva ao aborto, ela leva à infecção uterina, ela leva a diversos problemas, a gravidez psicológica, que vai levar o seu animal a óbito. E muitas dessas doenças, elas são silenciosas, como a piometra. Você aplicou a vacininha pro seu animal não reproduzir, porém, é um estímulo hormonal muito grande, e aí o animalzinho, ele acaba tendo essa questão da infecção uterina. Só que quando o tutor vai perceber, porque é uma coisa que tá acontecendo lá dentro, você não vê. Quando você vai perceber, é porque a infecção já tomou conta do organismo do seu animal. E muitas vezes, quando você procura o veterinário, pode ser que seja tarde. Então, a gente não recomenda, de maneira nenhuma, tá fazendo a vacina. É melhor você castrar do que você fazer a vacinação. Aí tem muito tutor que fala pra gente, ah, é por condição financeira. Ah, eu vou aplicar porque nesse mês eu não consigo castrar. Mas, gente, é melhor você trancar o seu animal, juntar o dinheiro dessa vacina e fazer a castração. Por quê? Quando você aplica a vacina anti-sil, e você tem que correr pra um veterinário pra fazer um procedimento de emergência, você vai gastar muito mais por conta dos problemas, né? E também, o seu animal corre um risco de vida muito maior. Muito maior, é verdade. E, Jéssica, agora a gente vai falar com aqueles tutores que querem a reprodução, né, do seu pet. Quais são os procedimentos? Leva lá pra você, dá uma olhada, faz exames antes. Como que funciona? Gente, pra estar fazendo a reprodução dos pets, é muito importante que seu animal esteja saudável, né? Então, assim, não adianta... Eu já atendi diversos animais que cortam o coração. Às vezes é um animal que não tem vacina, que não é vermifugado, que ele tá lá naquelas condições horrorosas, e o tutor quer pra reproduzir, porque ele quer o lucro, né, dos filhotes. Gente, antes de você pensar em reproduzir o seu animalzinho, primeiro procure saber se ele está saudável e se ele tem condições de reprodução. Então, você tem intenção de reproduzir? Procure um veterinário. Ele vai fazer os exames, né, de sangue, pra saber se o animal tem condições de reproduzir, se ele precisa de suplemento de alguma vitamina, se ele tem que comer alguma outra ração ou tomar algum medicamento antes pra poder ter uma gravidez aí saudável, né? Ter filhotes aí saudáveis. A maioria das pessoas não fazem isso. Aí depois procura a gente. Ai, mas morreu toda ninhada. Ai, mas ela não conseguiu parir. Ai, olha, de 10 sobreveu 2. Mas, gente, é igual mulher. Se você ficar grávida, você não vai procurar o médico pra saber as orientações? É a mesma coisa, gente. Então, a população precisa se conscientizar. Não é um problema você querer reproduzir o seu animal. Mas o problema é você não procurar a orientação adequada pra isso. Certo. E é mito ou verdade que o primeiro CIL não pode aconselhar não deixar, né, reproduzir? Isso daí é fácil de responder. Mari, pensa assim, você tem uma filha, sua filha fez 12 anos e teve a primeira menstruação. Você vai deixar ela criar? Nunca. Criar, né? Você vai deixar ela ter um filho? Não. Não. É a mesma coisa, gente. É uma criança. O fato dela ter entrado no CIL não significa que ela está apta a ser mãe. E aí é quando acontece muitas vezes das fêmeas comerem os filhotes, delas não amamentarem. Ela não pediu pra reproduzir. Muitas vezes é o tutor que coloca. Então, ela tem que ter uma maturidade sexual. As fêmeas de pequeno porte, a gente pede pra estar esperando pelo menos o terceiro CIL ou os dois anos e meio ali de vida, tá? Certo. As fêmeas de grande porte, o tutor tem que ter paciência. Por quê? Elas demoram mais pra ter uma maturidade. Sim. Então, não adianta esperar o primeiro CIL. Você tem que esperar ela ter pelo menos dois aninhos ou esperar realmente de três a quatro CIL. Só que como o CIL dela, o intervalo é maior, então ela vai estar acabando lá com os três aninhos. É o mais indicado. A maioria do doutor, infelizmente, não pensa nisso, mas a gente vem trabalhando cada vez mais pra conscientizar esses tutores. Olha, gente. E agora a gente volta um pouquinho na castração, Jéssica. É verdade que antes de castrar, né, tanto a gatinha ou a cachorrinha, antes de castrar, ela tem que ter pelo menos uma cria? Não, gente. Isso é um mito que vem há muito tempo atrás, né? Então, assim, a fêmea, ela não precisa ter a primeira cria, tá? Isso daí, tem muitos tutores que chegam na gente e falam, olha, já me falaram que precisa ter a primeira cria. Como já falaram, não, ela nunca reproduziu, viu? Ela não reproduziu o que me falaram que não podia. Isso daí é um mito, gente. O que ela precisa é do estímulo do primeiro cio. Então, ela tem que entrar no cio pra ela ter a maturidade hormonal dela. Depois disso, já pode castrar. Ela não precisa ter cria nenhuma, tá? Certo. Demora quanto tempo a gestação do gato e também do cachorro? O do gatinho, ele é um pouquinho diferente da cadela, né? O do gatinho, a gente observa que é de 60 a 64 dias, a gente já tem os bebezinhos ali, né? E das cadelas, a gente vê que tem uma diferença de idade, principalmente por conta do porte do animalzinho e da quantidade de filhote. Então, tem animalzinho que é a partir de 55 dias a 62 dias, tá? Olha! É diferente o cão do humano. O humano demora nove meses pra gerar um feto. O cãozinho, ele tem em média dois meses, vamos arredondar ali, pra gerar oito, nove. Então, um dia faz muita diferença pro cãozinho. Por isso que a gente tem que esperar realmente o momento da fêmea, pra ela conseguir ter esse estímulo da cesárea ou do parto normal. Então, é importante a gente esperar todos os dias, esperar o tempo da fêmea. E outra coisa, se tem um filhote, a tendência é que esse filhote tenha mais espaço e aí vai ser aquela fêmea que tende a parir com 62 dias. Agora, você pega lá uma cachorrinha de pequeno porte com seis filhotes, ela não tem mais espaço nem pra respirar. Então, ela tende a parir com espaço menor, ali com seus 55 dias. Por isso que é importante estar acompanhando com veterinário. Sempre, né? Acompanhando sempre. E principalmente na hora delas ganharem os bebês. Qual que são os sintomas? O que a gente pode perceber que elas ficam na hora de ganhar, que tá chegando o dia? Isso. Lá no hospital, a gente gosta muito de orientar os tutores sobre isso, tá? Porque é uma coisa que o cãozinho estando em casa, ele vai conseguir estar no ambiente dele, onde tudo acontece mais fácil. Só que a gente procura orientar o tutor de todas as maneiras pra que ele se sinta seguro em estar lá. Ou se ele precisa realmente estar levando até o hospital. Sim. Quando seu animalzinho estiver próximo à hora dele ou a data dela estar parindo, eles mudam alguns hábitos. Então, assim, elas tendem naqueles... nos três, quatro dias próximos a fazer ninho. Então, você vai ver que ela vai procurar um lugarzinho dela, onde ela fique mais quietinha. Ou vai ser embaixo da cama, ou num lugarzinho escondido, embaixo de uma pia, num cômodo onde ela se sente segura. Ela tende a roubar roupas pra levar, ou se ela tiver caminha, ela tende a ficar mais na caminha. Isso nos dias próximos. Você vai perceber que quando estiver chegando bem próximo ali ao dia, ela tende a soltar uma secreção transparente. Isso é totalmente normal, a transparente é normal. No dia que ela for parir, ela tende a não comer. Então, assim, ah, ela come três, quatro vezes ao dia. No dia que ela for parir, o animalzinho, ele tende a não comer. Então, assim, ah, nossa, ela não comeu hoje. Pode ficar de olho que alguma coisa ali vai acontecer. Isso. A partir do momento que ela não comeu, deixa ela no cantinho dela, no espaço dela. Eu sempre oriento pra não ficar pegando, não ficar mexendo. Ela tem que se sentir confortável. A gente brinca que fala que a natureza é muito sábia. Ela sabe o que fazer. Então, assim, a natureza já ensinou ela. A gente só precisa deixar o espaço dela. Então, a partir do momento que ela parou de comer, fica de olho. Começou a sair uma secreção verde, significa que rompeu a bolsa. Então, sai uma secreção verde, seu animalzinho tem duas horas pra colocar aquele filhotinho pra fora. Se em duas horas esse filhotinho não veio, aí você precisa procurar um veterinário. Olha. Porque aí a chance desse filhote virar óbito começa a aumentar. E aí é bem provável que ou vai precisar de uma intervenção medicamentosa, com vitamina, às vezes algum estimulante ou até mesmo partir pra uma cesárea. Olha, era isso exatamente que eu ia te perguntar, né? Quais são os riscos de ter um aborto? O aborto, ele depende de diversos fatores. Por exemplo, uma situação de estresse. Então, aquele animalzinho gato, a gente atendeu um caso recente. A doutora acolheu uma gata porque ela foi atacada por outro animal. Então, ela tava gestando, era uma adolescente, né? Ela não deveria ter sete meses, ela já tava gestando. E aí ela foi atacada por um outro animal e ela correu pra dentro da casa dessa doutora pra se esconder, era um animal de rua. Nessa noite, ela abortou todos os filhotinhos. Meu Deus. Por uma situação de estresse. Então, o estresse pode levar ao aborto, a falta de vitamina pode levar ao aborto, a ração inadequada, o ambiente onde seu animal vive. Então, assim, nossa, eu tenho 20 gatos. Todos aqueles gatos que estão ali em cima dela é uma situação de estresse. Então, ela pode vir a abortar medicamento, uso de medicamento errado, o fato de já ter tomado vacinante CIL também pode levar. E doenças, né? Tem diversas doenças aí que podem levar ao aborto também. Olha, gente. E ainda, né? O que você tava falando antes, ficar atento. Se passar de duas horas, não conseguir, o tutor tem que ficar atento. Jéssica, eu quero agradecer, né? São tantas dúvidas. A gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando. Mas eu quero agradecer você pela disponibilidade, por tirar as minhas dúvidas e também do pessoal de casa. E se você tiver, né? Qualquer, assim, assunto pra falar do dia a dia, pode procurar a gente que as portas estarão abertas. Ai, Mari, olha, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Esse é um assunto que tem muita coisa pra gente falar. Porém, gente, procure um veterinário. Saiba todas as orientações. O Hospital Veterinário CRCVT, ele é 24 horas. Então, qualquer dúvida que você tiver, liga qualquer horário. Pode ligar de madrugada, final de semana, não tem problema. Vai ser um prazer a gente estar orientando vocês. O prazer é nosso ter você aqui também, no A Casa é Sua.